Este vídeo é um alerta sobre golpes cada vez mais elaborados que estão acontecendo por aí. Estamos lidando com criminosos que estão utilizando táticas inovadoras como a utilização de inteligência artificial para simular a voz de pessoas que conhecemos, como outro colega vigilante, como meu supervisor, meu inspector, de empresas de segurança. Eles podem ligar para uma pessoa, um vigilante ou supervisor da empresa de segurança se passando por essas pessoas. Isso pode enganar vocês, caveira, e levá-los a tomar decisões equivocadas. Como vigilante, sempre verifique as informações que recebe. Se alguém lhe der uma instrução ou fizer um pedido em comum, entre em contato com a sua empresa de segurança. Faça uma ligação para confirmar se a informação procede ou não, antes de agir. Se ligue, viu, vigilante? Inteligência artificial. Não vacilem. Vai receber qualquer coisa do seu supervisor, do seu inspector, verifique, ligue para a firma, confirme, confirme. Todo cuidado é pouco. Estão usando inteligência artificial para clonar sua voz. E você faz o texto todinho e o equipamento coloca na voz do professor Augusto, na voz do aluno, em qualquer tipo de voz, homem e mulher, viu? Cuidado! Cuidado. Muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Compartilha esse vídeo, gente. Para ninguém cair nesse golpe. Um grande abraço, meus colegas vigilantes. Deus proteja todos vocês.